Olá! Então, nesse vídeo, nós vamos aprender como adicionar imagens à tarefa diário. Você clica na tarefa e clica em iniciar ou editar a minha anotação do diário. Aqui vai abrir uma caixa de texto, onde tem essa caixinha, essa barra de opções. Onde eu tenho opções de edição de texto, eu tenho a opção de colocar algum tipo de link ou mascarar ele. Eu também tenho a opção de adicionar imagem nesse ícone de fotinho. Eu vou clicar nele e aqui eu vou clicar em navegar nos repositórios e então em Browse. Quando eu clico em Browse, abre uma janela do meu computador, onde eu vou escolher a imagem que eu quero adicionar. Eu vou escolher essa imagem aqui e clicar em Abrir. Aqui, então... Aqui, então, eu vou colocar o nome dela. Vai ter o autor, que sou eu, e o tipo de licença. Daí eu posso escolher entre todos esses tipos ali que tem. Eu vou clicar em Enviar e aí vai abrir essa outra pop-up. Aqui, em Descreva esta imagem, eu posso adicionar algum tipo de descrição para pessoas que usam um ledor de tela. Se eu não quiser adicionar essa descrição, eu tenho que clicar nesse quadradinho aqui. Essa imagem é apenas decorativa. Então, esse aqui é o tamanho que a imagem é original dela, aqui abaixo. Vocês podem ver o azul aqui. Ela vai ficar enorme, se eu postar ela com 1920x1080. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vou mudar para, por exemplo, 450 pixels. Então, ela vai ficar desse tamanho aqui, quando eu postar. Se eu mudar para 600 pixels, ela vai ficar desse tamanho. Eu vou colocar 500 pixels, então... E ela vai ficar assim, que é um tamanho bom. É, porque eu quero isso aqui, tá bom. Se eu desmarcar aqui tamanho automático, eu posso editar tanto a altura quanto a largura. Mas o tamanho automático é para ela ficar proporcional, não ficar distorcida ou desfocada, enfim. Aqui no alinhamento, eu posso escolher entre topo, meio, fundo, esquerda e direita. Eu vou deixar fundo. E aí, você clica em Salvar imagem. Pronto, a imagem está aqui. E aí, eu tenho o meu texto, que eu posso mudar ele para colocar para cima ou para baixo. E aí, eu vou clicar em Salvar mudanças. Pronto. Está aqui a foto do diário. Para colocar a imagem, todas as tarefas que possibilitam colocar a imagem vai ser da mesma forma. Vai ser no mesmo ícone, vai ser na mesma forma de redimensionar ela, mesma forma de selecionar dentro do computador. Então, porque é o mesmo tipo de caixa de seleção, é a mesma configuração do sistema. Então, não importa se for uma tarefa ou um fórum, um diário, vai ser sempre da mesma forma. Então, eu espero ter ajudado. E se ficou alguma dúvida, é só entrar em contato com o Nath. Muito obrigada.